Cordialmente saudamos a todos aqueles que nos seguem no YouTube, nós somos o canal Ilha 3 da Delegação da Califórnia, esperamos estarem todos de saúde, assim como os vossos familiares, hoje estamos aqui em Terloque, aqui junto ao edifício do doutor dentista Jorge Duarte e a razão por que cá estamos é porque a filha, a filha, a Mónica Duarte já é médica, nós vamos tentar falar com ela e saber como é que foi a sua jornada até chegar a ser médica e claro, e dar os parabéns à família, até já. Ora, como dissemos há pouco, nós estamos aqui no edifício do doutor dentista, doutor Jorge Duarte, que tem a sua filha como médica, Mónica Duarte, por mais, os meus parabéns. Muito obrigada e agradeço a vocês todos por estão aqui e também todas as pessoas da nossa comunidade que estão aqui neste Open House, é um prazer e é um orgulho para ter estas pessoas aqui apoiar. Senhora doutora, uma pergunta, a jornada, foi uma jornada longa para chegar a ser médica? Sim, sim, foi um tempo muito longo, a gente pensava, o meu pai é dentista e eu pode também fazer isto, mas isto não é como é que a vida tornou assim. Foi muitos anos na escola, fazer biologia, química e queria entrar, não podia entrar, só foi fazer mais escola, graduate school em Hayward, depois de estar aqui cinco anos em Trolok, em Stanislas, eu só já cheguei a sete anos e depois entramos, eu entrei finalmente na escola dentária em Western University Health Sciences em Pomona, perto de Chim e mais quatro anos estou em tudo, comecei em 2009 e só acabei em 2022, só foi uma caminhada muito comprida. 13 anos a estudar para chegar agora a ser médica dentista. O ser médica dentista foi, como é que eu vou dizer, foi por ver o seu pai ser médico, foi ele que lhe abriu o caminho para ser médico ou já sempre pensou em ser médica? Talvez, eu pareço como eu tinha o meu pai lá de uma pessoa que eu vi o trabalho dele, eu estava aqui quando eu era miúda, pequena e eu gostei muito, eu não sei talvez se o meu pai era uma outra coisa, talvez eu não ia ser dentista, eu não sei, mas também o meu pai disse quando eu era pequena e gostava muito para estar aqui com ele quando tinha pacientes nos fins de semana, alguma coisa que ele precisava, talvez o cozinha da ajuda e sempre queria ir com ele, só eu disse, era um apoio diferente, era uma coisa que eu gostava muito mais que os meus outros irmãos, só interessante a ver como é que a vida tornou assim. A Mónica quando estava na escola e disse aos seus amigos e às suas amigas que ia ser médica, eles ficaram admirados com a ideia de ser médica ou apoiaram-me também? E parece que talvez tinha uns que pensava, oh isto é um caminho muito comprido e não sei se podes fazer, tinha outros que eles sabiam, oh o teu pai é dentista, tu também gostas muitas coisas, dentes e na boca e coisas assim, vais conseguir, mas também não é só conseguir, mas também ter a paciência e ter muitos anos a saber, ok, eu vou fazer isto e vou achar uma maneira para ficar no fim. E tenho aqui colegas minhas de high school, uma de colégio, a gente todos estávamos muitos dias estudados juntos e é um caminho muito comprido, a gente finalmente chegamos aqui neste ponte. O tanto estudar, o tanto estudar, o tanto olhar para livros, nunca chegou a pensar, eu vou desistir, nunca chegou a pensar. E parece que tem, teve uma classe organic chemistry que é terrível, é muito terrível e era muito difícil e tinha dias que eu pensava, ai eu não sei se eu quero fazer isto, mas eu tinha no meu pensamento, se eu quero ser dentista eu tenho que fazer isto e não era para o meu pai, não era para a minha mãe, mas foi para mim, era uma coisa assim, eu vou fazer isto e tenho que fazer. Então eu parece que, talvez tinha dias que era muito difícil e anos na nossa vida que é difícil chegar àquele ponto, mas eu sabia se isto é o meu, you know, a coisa que eu quero fazer e tenho que fazer. Quando chegou o dia da graduação, o dia final de todos estes estudarem e dizerem para eu agora vou trabalhar como dentista, foi para si uma alegria enorme, acredito. Sim, foi um sonho que já há muitos anos eu tinha e finalmente chegamos àquele ponto, é uma coisa, a gente tem lágrimas, uma coisa de joia, uma coisa bonita, mas também é muitos anos e sacrifício e apoio dos meus pais. E tenho outros colegas que eles não têm o apoio da família e os pais e coisas assim, que eu tenho, eu tenho um apoio muito grande aqui e também na nossa comunidade que é muito especial e eu agradeço muito a todas as pessoas da nossa comunidade. Acredito que já têm os seus clientes, já há pessoas que querem ser clientes da doutora Mónica, é mais jovem, com ideias novas, se calhar já estão prontos para fazer uma visita aqui ao seu escritório. Eu parece que tem pessoas diferentes, you know, da áreas que se eles mudaram aqui, precisam de uma dentista nova e dizem, ah, quero ter uma dentista, que é uma rapariga, talvez é uma coisa diferente. Também tem pessoas que eles talvez querem uma coisa diferente que não é o meu pai e também eu posso estar aqui, mas também eu entendo que tem pessoas também, eles querem uma pessoa com mais experiência, uma coisa assim. Só eu não podo dizer, oh, não podes ir ao meu pai, tens de ir comigo, a gente estamos a trabalhar juntos aqui. Só se tem alguma pessoa que quer ir fazer, you know, o tratamento comigo, tenho muita alegria a fazer, mas também eu entendo, ele já tem com a ciência já há muitos anos. Claro, e isso agora vão uns dias, não, para a experiência aparecer e não, e nós acreditamos que isso vai ser muito rápido, porque a Mónica é inteligente. E eu dizer-lhe que é inteligente é porque fala muito bem português, também fala espanhol e claro, inglês, sente-se como peixe na água, é verdade? Sim, sim. É verdade? Sim. Ora, uma vez mais, nossos parabéns. Muito obrigada. Bem-vinda à nossa comunidade como dentista, desejamos maior sucesso na vida particular e na vida profissional. E muito obrigado por nos terem convidado para estarmos aqui. Sim, muito obrigada a vocês e a comunidade, eu agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Ora, connosco temos aqui um casal conhecido da comunidade, o doutor Jorge Duarte e sua esposa, que estão babadinhos. Babadinhos com um sorriso de orelha a orelha e não é para menos, a sua filha finalmente é médica, não é? Depois de 13 anos, segundo disse ela, a estudar é uma longa jornada. Na universidade, é, 13 anos na universidade. Sim, claro, fora os ameaços, não é que se costuma dizer. Depois tem o high school, claro. Claro, claro, claro. Senhor doutor, diga-me lá, o que é que levai na alma? Pois, foi a maior alegria que eu tive, foi a aula de ser, portanto, a terminar o curso, tal do qual como eu sou dentista, portanto, exatamente a mesma coisa, médico dentista. E trabalhamos aqui juntos, eu, a minha mulher, as minhas duas filhas, uma é médica, a outra é higienista e a minha nora também é assistente. Ainda está indo para o colégio, mas de qualquer maneira trabalha connosco, somos cinco da família cá. E quando as coisas ficam às vezes apertadas, somos os da família que temos que arregaçar as mangas e fazer o que é necessário. Claro, riem e sofrem juntos, não é? Não é assim uma maneira. Acredito, e quem não está um pai como o seu doutor, conhecido, e ter uma filha a alcançar, porque não é fácil, segundo ela descreveu, não é fácil estudar. É persistente. Exatamente, eu acredito que, por exemplo, o seu doutor já passou por isso, em que há dias que é, pois, ah pá, isto não é para mim, eu vou desistir. Foi exatamente o que ela disse, mas depois ela disse que tinha que fazer mesmo por ela. Não só pelo pai e pela mãe, mas por ela tinha que ser dentista. Sente-se satisfeito? Ótimo, claro, sem dúvida. E ela vai trabalhar aqui consigo? Já está trabalhando connosco aqui, já, portanto, há cinco semanas, mais ou menos, portanto, já há cinco semanas que está trabalhando, e eu ajudo, às vezes, a Cáceres, que às vezes ela precisa da minha opinião sobre um Cáceres mais complicado, o que é que o pai acha, eu dou uma olhadela e digo, olha, eu acho que isto está bom, ou acho que talvez deves dar mais um jeitinho assim, um jeitinho assado, mesmo nas radiografias e tudo, com o tratamento canal, tudo o que é necessário, e estou aqui para ajudar. Pois, era a voz da experiência, não é? Já são muitos anos, o doutor já está quase 30 anos como dentista, claro, e ela começa agora, tem que ter, tem que ter alguma ajuda, especialmente por isso. E, pois, além disso, é que nós já estamos num volume, é que já temos, portanto, é um consultório que já vê muita gente aqui por dia, muitos empregados, portanto, não é só chegar aqui e dizer, bem, eu hoje, a gente temos que pagar aos empregados, temos que pagar as despesas todas, portanto, é necessário produzir. produzir, não que eu nunca disse, olha, vou ter que fazer uma quantia X de dinheiro por dia, mas é necessário cobrir as despesas, senão a gente trabalha e não ganhamos nada. Claro, claro, isto está, da maneira que está a falar, é um negócio estável. Exatamente. É um negócio que é estável, portanto, não há pressões aqui, o que é bom, especialmente para quem começa de novo. Exatamente, nós fazemos um serviço aos pacientes e depois, claro, que somos remunerados, portanto, o serviço que fazemos. Com certeza, com certeza. Mãe, mãe babada, realmente é de louvar, não é? Foi uma jornada longa para a Mónica, que talvez com ela chegou a chorar juntas, porque acontece, porque às vezes os pais, especialmente a mãezinha, e claro, e apoiou sempre, deu-lhe sempre o apoio? Pois, dei-lhe sempre o apoio. Teve numa altura que disse, olha, se não pudés ir para dentista, depois podes ser professora, já tens o curso disto, daquilo, mas ela sempre queria, isto era o que ela queria. E tem sido difícil, mas olha, graças a Deus, ela conseguiu e a gente quer tudo o melhor para os nossos filhos, não é? Cada de cada qual. E é o que eles desejem, se é isto o sonho que eles têm e fazem o esforço, tem que ser duro. Dizem que filho de peixe sabe nadar, e eu não vejo assim, eu vejo, foi ela ver aquilo que o pai fazia e o entusiasmo que teve para se dedicar a esta vida. Pois, a Mónica, quando era pequenina, às vezes aos sábados, ou assim, um dia à noite, havia uma urgência, que as pessoas me chamavam e vinha cá e a Mónica, com os seus quadros, cinco aninhos, vinha comigo, sentava-se ali, que era a minha assistente, põe umas luvas, as luvas muito grandes nas mãos, mas era a minha assistente. E eu sempre dizia, olha, quero ajudar o pai e mais tarde quero fazer o mesmo coisa que o pai está fazendo. Portanto, ela já tinha quatro, cinco anos quando fazia isso. E de maneira que depois ela foi andando, andando e realmente vi que ela quis fazer. E ela disse, eu gosto de fazer isto, eu adoro fazer o que faço. Pronto. Não, a pessoa tem que gostar, tem que gostar. Se não, não consegue. É porque se a pessoa for à espera do dinheiro, não é isso, não é o dinheiro que vale aqui. O que vale é as coisas que a gente tem que fazer, coisinhas muito miudinas, e temos uma pessoa presa àquele dente, ou presa a uma gengiva, coisas assim, são tudo coisas que a gente faz a uma pessoa ali, e as pessoas estão nervosas às vezes, e é necessário a gente fazer das tripas de coração, às vezes, e por a pessoa confortável, e às vezes é difícil. Claro. A Graça apoiou o seu marido para ele chegar a ser dentista. Já vamos na segunda jornada. Exatamente. Voltou a fazer a mesma coisa com a sua filha. Fiz. Quer dizer, e ele estava disposto a fazer mais uma vez, não era? Se fosse necessário. Se fosse necessário. Que o nosso dono nos dê a saúde para ajudar aos que precisam e que tenham vontade de fazer, não é? É o mais importante. É muito importante ter uma médica filha de pais portugueses, de pais assurianos, de pais de sairenses, num país como os Estados Unidos, é um orgulho, não só para os pais, como também para nós, para a comunidade portuguesa. Eu acho que nós devíamos sentir orgulhoso para ver mais uma pessoa a se ingrar num país que é o país dela, mas é o país que os pais já trouxeram para cá. Não é que trouxeram tudo que tinha lá, tradições e tudo, e lá adotou-se e seguiu as pesadas do pão. Sim, adotou-se nenhuma. Doutor, uma vez mais, meus parabéns. Muito obrigado por teres convidado para estarmos aqui, e para nós é uma alegria fazer parte deste evento, desta grande coisa que é ver uma jovem, feliz filha de pais portugueses, ser a médica num país tão grande como este. Pois é, e agora vocês vão aproveitar e comer um pouquinho com a gente também. E o doutor acha que eu preciso comer? Quer dizer, não precisa comer muito. Graças, muito obrigado, foi um prazer, muita saúde, e uma vez mais, muitos parabéns. Obrigado. Obrigado. Esteve Soares, cunhado da senhora doutora Mónica, não é? Estás contente? Estou muito contente, ela trabalhou muito difícil para estar nesta posição, então, estou muito feliz por ela. Ela trabalhou muito, segundo ela diz, foi, tu como professor também já estudaste muito. Eu também estudei muito. E ela disse-me também que teve dias que pensou em desistir, e tu como professor também chegaste a pensar que eu vou desistir, melhor vou trabalhar para as vacas. Não, eu só tive, para ser um professor é menos anos do que ser um doutor. Está bem, claro. Só para ela o trabalho que ela fez, isso é um trabalho... Para ser professor quantos anos levou? Para ser professor é quatro anos de escola e depois mais um ano depois de escola. Isto não foi nada comparado com ela? Não, não foi nada. Não foi nada. Zeto, e tu também te veste a estudar para... Eu sou higienista e já está higienista já há sete anos. Há sete anos. Yes. Nem quiseste ser médica. Eu não tinha paixão. Não, ainda está... Há 13 anos eu tenho muito orgulho da minha irmã e estou muito contente por ela, e ela tem paixão, mas eu... Olha, as pessoas vêm e querem ter os dentes limpinhos, vamos falar-te a alegria. Ninguém gosta do dentista, claro. Eles ficam, ah, eu preciso arrancar um dente, ah, ela só diz coisas más. Olha, então só está aqui. Olha, eu limpo os dentes melhores. Começa um bocadinho. Yeah, ok, e vou dar uma escova dos dentes da Benfica. Benfica, tem que ser sempre da Benfica. É sempre em vermelho, não é, senhor Fernando? Tem caso contrário, não vai, não vai. Gosto das escovas verdes, mas o senhor não gosta. Não, eu não gosto, diga-me lá. Mas também teve uns anezinhos a estudar, não é? Tinha, tinha 4 anos a estudar e depois já estou a trabalhar, já há 7. E quando era menina, a sua irmã que estava a vir para aqui com o seu pai, quando era menina também pensou, não, não, não vinha. Não, a gente, todos, a mim, tem, no estado de Califórnia tem réguas das crianças não trabalhar, os meus pais disseram, isto é uma brincadeira, vocês vão trabalhar. So, a gente sempre trabalhou-se e, you know, e está muito contente para ela e eu adoro o trabalho e ver os pacientes e a comunidade, nunca tinha paixão por ser dentista, que então é muito trabalho. Eu vou dizer a verdade. É muito trabalho. É muito, muito trabalho e a pessoa precisa de ter aquela paixão, fundo do coração e eu só queria trazer a alegria. A alegria, a alegria. Olha, gostei muito de falar com vocês, estão de parabéns para o seu irmão, para a sua cunhada e saúde, vamos ver-nos por aí, não é? É verdade, é verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Adeus, hein? Olha, meu amigo de Fetal Marcelino, locutor de rádio, do programa Voz dos Açores, já há muitos anos. Voz dos Açores, não, desculpa, Rádio Açores, assim, Voz dos Açores é outro amigo meu, mas é um equilíbrio. Tu é, 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 é Rádio Açores, desculpa lá. É tudo na mesma maneira. Mas é a mesma coisa, a gente, conhecemos-nos há muitos anos, estás aqui para celebrar um feito, um feito, um feito que é uma moça, filha de pais portugueses, que atingiu, realmente atingiu algo que não era fácil de atingir, chegar à médica dentista. Já o deixas parabéns por isso? Sim, foi quando cheguei aqui, Deus parabéns a ela, porque estas meninas, filhas de Jorge Duarte, ou os filhos mesmo dele, nós acampámos por muitos anos juntos, elas eram umas crianças, fomos criar, elas foram criadas como família, e quando me veem também, eu as reconheço como família, uma amizade que foi desde que elas eram bebês, até, e continua, e foi assim que eu falei com ela, e Deus parabéns, dê-lhe um abraço, porque ela abriu os seus braços para me receber como amiga, parabéns, eu aceitei com muito amor para estar aqui a ver estas pessoas, as pessoas, as pessoas que estão apoiando, o pai, da maneira que elas estão a receber as pessoas, isso é muito importante. Porque a segunda, ela disse, e vem, a irmã também, os pais, não é uma jornada curta, é uma longa jornada para se chegar à médica. Muitos anos de escola, olhar para a letra, olhar para a letra. Não é uma jornada curta, não é uma jornada curta, mas não quis, não quis ser médica. Diz ela que gosta mais de limpar dentes, dá mais tempo para brincar e rir com as pessoas. É o feitiço dela, elas são três crianças, que eram crianças naquela altura, quando a gente íamos para a costa, a acampar, todas as vezes, as acompanhavam sempre o pai. Uma coisa muito importante que é de dar valor, não desfazendo ninguém dos pais, mas dando muito valor aos jovens, a maneira com que criou estas filhas, ligadas à família, que tu sabes muito bem, é que em todas as vezes que eu acampar, elas o acompanhavam. E é também um orgulho para a comunidade portuguesa. Temos um dentista, já tínhamos um dentista e agora tem mais uma, a filha do dentista Jorge Duarte a ser médica, filha de um casal açoriano e imigrante, que se ingraram na vida, que é este mesmo, se ingraram na vida e aí se dá-nos orgulho. Quem conhece a Mónica, de criança até hoje, ia receber um abraço dela com lágrimas nos olhos, da amizade e do que sentia, por conhecimento do que elas foram criadas conosco e a bondade dela, e quem conhece a bondade dela é que pode... Diz-se muito, diz-se muito, um abraço. Diz-se tudo, porque não foi só por mim, é que ela tem um coração e uma maneira de ser, que é dela, e eu acho que vai servir muito mais à nossa comunidade portuguesa. A nossa comunidade está cada vez mais rica. Exatamente, há muitos rapazes a estudarem e a aparecerem em vários ramos e isso é importante. Nós estamos agora a chegar aqui, um casal, que uma trabalhou para ele, que é um casal que são dentistas também, chegaram agora, e eles estão-se a abraçar como coisa que não haja rivalidade, uma união, uma amizade, é só orgulhosa de ser mais um, quanto mais melhor na parte da educação e do que vão servir a nossa comunidade. Que tal, prazer, muito obrigado, saúde. Obrigado, obrigado a vocês, ao Osvaldo, e também quero dizer que esta manhã tive o prazer de ver a reportagem ou a entrevista que o Luiz, o Luizinho fez lá na, a chover nas Quatro Ribeiras, com o seu padre. E o irmão. O seu padre e o irmão, eu acho que vocês estão a fazer um trabalho que... Digo, vocês não parem, vocês continuam. Obrigado. Mesmo que caia o mundo em cima na parte... Um abraço, Osvaldo, um abraço também, obrigado, que é pá. Temos aqui connosco uma senhora, a senhora é de São Jorge, diga-me o seu nome, faz favor. Meu nome é Fátima Teixeira. Fátima Teixeira, viva onde? Paulo, sim senhor, e eu, a gente hoje estamos aqui a honrar a filha do senhor, doutor Jorge Duarte, que também ficou agora doutora, Mónica Duarte, com alguns convidarem, a gente ficou muito agradecido, e eu desejo muita sorte, e também, só alguns dos meus irmãos estão a ouvir. Não, a senhora vai falar com o senhor, e sei que eu conheço a irmã da senhora, mas olha ali para aí, olha para aqui para a câmara. Você, Srafinha, e Sandra, e Darlene. Eu estou aqui na festa da filha do senhor Jorge Duarte, que é o nosso dentista, ela ficou também dentista, é uma, é tanto nice, e a gente, convidámos a gente, e a gente veio com muito prazer, eu sei lá que vocês estejam a ver, e que estejam todos bem, ok, beijinhos para todos, adeus. Muito obrigado à senhora, eu gostei muito de a ver por aqui, gostei muito de falar com o senhor, muita saúde e muitas felicidades, ok? Igualmente ao senhor e à sua família toda. Muito obrigado, obrigado. Dona Filomena Pires, ora viva, como está? Bem, obrigada. Prazer de levá-lo por aqui. Oh, muito bem, somos aqui vizinhos. Somos os vizinhos um bocadinho distantes, mas somos. Somos. Está aqui por uma razão, qual é a razão que está aqui? Para dar parabéns à Mónica, para a nossa nova dentista, lembro-me, conheço a Mónica e parece-me que ela tinha talvez uns dois anos, e ela nunca desistiu, estes anos todos, e hoje é um dia muito especial, tenho muito prazer em estar aqui para lhe dar os parabéns e posso dar o testemunho que ela já tratou de mim e está excelente. Oh, sim? Está muito bem, sei que não vou, vou ficar velhinha, mais idosa, mas vou ter sempre os dentes. Opa, então isto é, isto é, é sinal que ela já está a trabalhar, não é? Sinal que ela já está a trabalhar, não é? Sinal que ela está a trabalhar. Exatamente, filha de peito. Quer dizer, é como eu digo, ao fim desses anos todos, tanto estudar, tanto estudar, tem que ser, mesmo como diz o doutor Jorge Duarte, tem que ser persistente, caso contrário a gente desiste. E paciente, ela é uma pessoa muito paciente e ela é a pessoa ideal para esta, yes, yes, precisa ser paciente para ser dentista. Exatamente. O seu marido aqui, o Sr. José Pires, está bem claro, já é amigo da família Duarte? Amigo da família há muitos anos, quem conhece o Jorge, o Jorge é amigo de toda a gente. O Jorge é uma pessoa que, ele já não tem aquela mesma coisa, o Jorge é uma pessoa que fala que ele quer uma pessoa coisa, ele, por exemplo, não fala com outra pessoa, senão a conhece, não tem assim essa confiança. E logo no princípio que a gente conhece, fizemos amigos e depois ele, já sabe, ele comprou o Moral Home e depois é que me vivençou a... Estar junto com o Jorge e com a esposa, conheceu a saber a doutora desde miúda, não é? Pequenina. Acompanhou-a sempre. A gente ia acampar e elas, pequeninos, eu lembro do Paulinho, que já sei, é mais novo porque também só se casou agora, há dois anos e a gente ia acampar e ele está... E aí vejo o Jorge carmar, ah, esses rapazes, ela que dizia depois, os rapazes não é de par, para dentro e para fora, para dentro e para fora. E ela dizia, ah Jorge, olha que isto agora é o melhor tempo. Exatamente. Tu sais e eles estão todos ali. Exatamente. E o Paulinho gostava muito da Mónica. O Paulinho podia estar muito cansado. A mãe, às vezes, não dava aquele conforto, mas quando a Mónica chegava ao pé dele e começava a carinhá-lo, ele ficava logo melhor. Mais uma dentista na comunidade. Nós beneficiamos com isso, não é? Nós, portugueses, e ao mesmo tempo sentimos-nos orgulhosos de termos uma jovem, como a Mónica é, filha de pais assurianos e imigrantes como nós, triunfar na vida. Sim, eu quero dizer, é um orgulho, principalmente a Mónica. A Mónica é uma pessoa muito amável, é uma pessoa muito simpática, tudo na que lhe faz, tem sempre um sorriso para qualquer uma pessoa, foi sempre daquela maneira, a rapariga foi sempre daquela maneira e parece que não há ninguém que não goste daquela pequena. E ainda depois de ser dentista, e foi como ela já disse, ela veio limpar os doentes no outro dia, já apanhou a Mónica. Pronto, já, quer dizer, já é das primeiras clientes. E uma mão feminina, mágica. É, é diferente, não é tanta bruta que uma... Poxa, isso é assim. Olha, como sempre foi um prazer falar com vocês, as maiores felicidades na vida e vamos vendo-nos por aí, não é? Sim, e rindo-se, com vintins. E diz-me com vintins, limpinhos. É, muito obrigado e continuação, boa trabalho, ok? Obrigado, obrigado. Obrigado. Não é muito fácil apanhar a graça para falar ao microfone e hoje, hoje, no dia especial, já é a segunda vez que vamos falar. Mas há aqui uma razão que ela quer falar, não é? Diga-me lá coisas, graças. Queria-me falar porque a doutora Cabral começou a trabalhar connosco como assistente em 1997, tinha talvez 17 anos, estava aqui há pouco tempo dos Açores e foi através de uma outra assistente que eu tinha aqui, que era a Sandra Vitorino, que foi a nossa primeira assistente, que agora é a Hygienist em Lodi e ela teria... A doutora Cabral trabalhou aqui sete anos como assistente, estava aí para a universidade, aí para o colégio, entusiasmou-se também para ser dentista, casou em 2004, o nosso filho, era que foi o menino das alianças, do casamento dela, agora o nosso filho já se casou há três semanas e já vamos para trás há muitos anos, quando elas vão de férias, eles é que vêm as nossas emergências, ela e o marido, o doutor Tencheira, quando a gente vai de férias, a gente troca, já vamos para trás há muitos anos, sim. Doutora Ruth, vai pelo nome? É natural de onde? Da Oslinha, São Jorge. São Jorge, conheço muito bem os seus pais e que ela está aqui a dizer, você também se dedicou à vida de dentista. Sim, senhor. E foi difícil? Um bocadinho. Um bocadinho? Sim. Quantos anos de voo, mais ou menos, até chegar à dentista? Uns 11 anos. 11 anos. Trabalhava e estudava? Sim, senhor. O que é mais difícil, não é? É. E, quer dizer, está estabelecida aqui em Perloco também? Sim, senhor. Trabalhámos aqui no Eastman. No Eastman. O seu marido também é médico, também é médico dentista? É dentista também, sim. Trabalhámos juntos. Trabalhámos juntos. Sim, senhor. E é bonito de ver aqui, quer dizer, o dentista Jorge Duarte e vocês. É uma comunidade praticamente que... É colegas. É muito bonito. E agora a Mónica. E agora a Mónica. Agora a doutora Mónica. Doutora Mónica. Isto é um bocadinho difícil. Oh, isto agora vai ser... A mãe agora vai ter que dobrar a doutora Mónica. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E a vida de dentista, gostam? Adoro. Adoro. Fazia tudo de novo outra vez. Oh, se fosse preciso, começava tudo de novo. Sim, senhor. Gosto muito do que faço. Já há quantos anos é que existeste a profissão? Desde 2008, só há 14 anos. Já estamos, já há alguns dias, hein? Não, vamos ficar velhos. Já há alguns dias. Não, mas estamos a ficar velhos. Um bocadinho usados, um bocadinho usados. Já doutes para a Mónica, com certeza. Claro que sim. E vê nela o que viu em si quando chegou o seu dia de ser métrica, não é? Sim, ela está muito enziasmada. Antes de terminar esta conversa, o seu pai como é que está? Ele está ok. Vai começar tratamentos e ele vai ficar ok. Pronto. É isso que nós queremos e gostamos de ouvir. Muito obrigado às senhoras. Um prazer de nos sempre. Saúde. Obrigada, igualmente. Com um sorriso muito grande. Exatamente. Isto já vai uma história para trás há vários anos. Já vai nos ver. Muito obrigado. Obrigada. 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 Agora temos aqui connosco uma senhora que é tia da Mónica, não é? Vamos dizer o seu nome, por favor. Meu nome é Filomena Conafato e sou irmã da mãe da Mónica. Estava a dizer que é gêmea com ela? A minha irmã gêmea morreu. Oh. Estava a brincar. Todas as pessoas parecem que sou gêmea, mas eu não sei. Que são parecidas de feição, não é? Que são parecidas, mas não é. A senhora vive onde? Interloque. Vivo Interloque. Logo abaixo da Carta da Graça. Eu acredito que a senhora está radiante, está contente, porque a sua sobrinha alcançou aquilo que sempre estou para alcançar, ser médica. Muito contente com o trabalho que ela tem feito. Porque ela diz que foi difícil, e a senhora acredita que foi difícil ou não? Para estar a estudar 13 anos, muitos anos para chegar ao ponto que ela chegou. Ela é diferente da sua outra sobrinha? Da sua outra sobrinha, mãe, é. É diferente, não é? São duas pessoas diferentes. A outra diz que não aguentava estudar muitos anos. Bem, nem todas as pessoas podem aguentar aqueles anos todos. E se uma pessoa tem uma coisa na cabeça que quer concluir, como é que se diz, alcançar, exatamente, vai e até que chega ao ponto que ela chegou. A senhora, claro, nasceu nos Açores, não foi? Na freguesia de Algo Alva. Há quantos anos está aqui? Eu estou aqui há 52 anos. 52 anos? Já foi há dias que chegou cá. Já foi há anos, não é? Há dias. A senhora lembra-se quando chegou cá? Oh, muito bem. Gostou logo ou não? Ora, sim, porque eu estava cansada de estar na terceira. Porque eu era uma criança e só, o que é que te comia lá? Há, era poucas coisas, só chegamos à América, era uma alegria. Quer dizer, que comemos muitos esculatins, se calhar os diabetes subiram, não? Não, nem esculatins, mas só o pão já era bastante para a gente que gostava de estar aqui. Mas já foi a Algo Alva, muita vez, não? Ah, eu só fui duas vezes. Em 52 anos só foi duas vezes. Deu ou ficou com um amargo de boca? Não, deu quanto queira. Deu? Deu. Não está a pensar em regressar? Ah, nem pensar em regressar, nem pensar em mudar para lá. Nada. Nada como a América. Olha, minha senhora, foi um prazer. O trabalho sempre se amanha dinheiro. Na terceira, a gente não amanha muita coisa. Pronto, olha, gostei muito de falar consigo. Os meus parabéns como tia de uma sobrinha médica e muita saúde, não é? Igualmente ao senhor e todas as pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. E pronto, foi esta a nossa pequena reportagem aqui nos escritórios do doutor dentista Jorge Duarte. Viemos cá dar os parabéns à Mónica, que é médica, a filha do casal do Jorge e da Graça. Foi um momento agradável, gostamos muito. Gostamos de ver mais um profissional na nossa comunidade e à Mónica desejamos as maiores felicidades. A vocês, como sempre, enviamos um abraço do tamanho da Califórnia, estejam onde vocês estiverem. Saúde, paz e amor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.